E salve, salve galera! Carlos PC Gamer na área pra mais um vídeo galera e hoje trazendo pra vocês o Grenal, Grêmio e Internacional pra vocês aqui no canal Carlos PC Gamer galera. É um prazer trazer esse jogo aqui no PES 2020 atualizadíssimo né galera. Vamos que vamos. Deixa o like, se inscreva no canal, o estádio tá muito bonito, a arena do Grêmio tá lindo demais esse estádio né galera. Então deixa o like galera, compartilha com seus amigos também galera. E outra coisa, não esquece de ativar o sininho que tá aqui debaixo do seu vídeo. Tá vendo o joinha? Já deu o like? Clique em cima do joinha, ele tem que ficar azul tá galera? Azul, ele ficando azul, já deixou o seu like beleza? Então é isso aí, já já as escalações pra vocês aqui no canal hein galera. Vamos que vamos hein. As duas torcidas também se faz presente aqui né galera. Você vê o estádio aí pelo alto né. Uma bela visão aérea aí do estádio da arena do Grêmio né galera. Muito lindo o trabalho aí da equipe BM PES. É isso aí. Então vamos deixar o like galera, vamos que vamos. Tá aí as escalações dos dois times né. Primeira do Grêmio, agora do Internacional. Fica aí com a gameplay galera. Autoriza, bola rolando na tela da Globo a partir de agora pra você. É isso aí. É isso aí. É isso aí. O lance é esse aí, alguma dúvida Arnaldo? Nenhuma, essa marca no campo, mais escura e mais clara, ajuda a gente, como ajuda também o assistente, né? Pedimento claro. Vai tentar o passe mais à frente, só tiro de meta. Futebol na Globo, aqui é a emoção. Up TSI, econômico quando abastece, TSI quando acelera. Boa bola. Paola Guerreiro. Bola tocada na esquerda. Alisson trabalhou, linda bola. Bola tocada na esquerda. Veja ali a tomametragem 58% de bola rolando e 24 minutos de bola parada Um pouquinho abaixo do pretendido pelos organizadores do futebol mundial Isso é bom, os organizadores do futebol, mas é um negócio de FIFA Recebeu, botou na frente Henrique Tentou o passe Da Alessandro Everton Tentou o passe, boa bola tocada Daí Rodrigo Lindoso Falta Vai falar um monte lá pro Wagner do Nascimento Magalhães Está encerrado o primeiro tempo e daqui a pouquinho nós voltamos Futebol na Globo, aqui é emoção Tudo pronto Autoriza Começa o segundo tempo Na tela da Globo a partir de agora pra você Tentou o passe, mas a frente Tentou o passe mais à frente Tentou o passe, Everton Tentou o passe, Everton Tentou o passeio do Grêmio É do Grêmio Alisson É isso aí galera Numa bela jogada da equipe Tricolor O Grêmio chega e abre o placar 1x0 pro Grêmio no Grenal Galera Chega rasgando e tirando ali Tentou o passeio do Grêmio Tentou o passe, boa bola tocada Rodrigo Lindoso Alessandro Henrique Recebeu, botou na frente Rodrigo Lindoso Aí tentou o passe mais à frente Pode até Do Grêmio O Alisson Novamente galera Ele perdeu um gol lá no começo do jogo Se vocês voltarem o vídeo Você vai ver Que ele perdeu um golaço feito E já se redimiu com dois gols Pra equipe do Grêmio Vai levando o Grêmio Grenal Tá na beira do campo Prontinho pra entrar 2x0 Boa bola Kahneman 40 minutos no segundo tempo Bateu pro gol Ele bateu pro gol Pra fora Incrível Sexta Histórias de superação e solidariedade O Globo Repórter mostra Até onde as pessoas podem ir Em nome de uma grande amizade É isso aí galera Fim de papo Melhor pro Grêmio Na nossa simulação Galera Obrigado por assistir Tamo junto Até a próxima gameplay Galera É nóis